Esse aqui é o novo Volvo EX30, esse cara aqui chega para inaugurar o novo patamar da Volvo e assim também buscar novos clientes como clientes principais de Jeep Compass Bom, já a bordo aqui do EX30, saímos de São Paulo, a capital que eu deixei aqui é Campos de Jordão região serrana aqui de São Paulo Nesse meio tempo aí deu para perceber as características do carro, o comportamento Conforto, conforto tradicional de Volvo, carro macio com bom torque, principalmente esse aqui que é um carro 100% elétrico então como de costume ele tem uma boa retomada, o torque é sempre em baixa, então é um carro que responde bem rápido Vale ressaltar que nesse EX30 é questão de materiais Para quem está acostumado com o tipo de materiais dos veículos da Volvo, que são veículos com premium, com acabamento bem melhor Esse aqui ele abusa um pouco do plástico, porque ele utiliza materiais recicláveis Então é uma nova pegada da Volvo, agora no momento, então vai ter um pouco de plástico, lógico, vai ter também alguns materiais macios ao toque Mas grande parte aqui vai ser um pouco de plástico, então sempre bater aqui você vai perceber isso É isso que fez com que o carro também caisse um pouco de preço em comparação aos veículos da Volvo Ele parte de R$ 229 mil e pode chegar aí aos seus R$ 293 mil São quatro versões disponíveis para o modelo, então cada versão vai ter uma autonomia diferente de bateria, bateria maior Então esses ajustes aí fez com que o carro também diminuísse um pouco de preço Aqui no interior, é um interior bem clean, é algo bem simples, bem minimalista A gente não tem aqui, por exemplo, um painel de instrumentos convencional, vai ser tudo aqui na central multimídia Eu particularmente não gosto disso, que você reúne tudo na central multimídia Então ele não tem botão de ar-condicionado, não tem botão para regular retrovisor Então é tudo na central multimídia, então às vezes você vai acabar perdendo o foco aqui para mexer nisso aí caso você utilize Essa central multimídia é uma central multimídia nova, é uma nova central multimídia que também reúne o novo aplicativo da Volvo Então é uma interface bem completa, você consegue ajustar tudo aqui por ela mesma Como eu falei, todas as funções do carro vai estar reunidas nessa central multimídia Porém, infelizmente, ela não vem com Android Auto nem Arthur K Play disponível no momento Segundo a Volvo, essa funcionalidade vai ser disponível em breve, vai ser atualizado Mas por enquanto, se você for comprar um carro agora, por exemplo, você vai vir sem essa função Outra novidade no EX30 é a chave Ela perde uma chave convencional, presencial e sim um cartão Não é nem um cartão do estilo Renault não, é realmente um cartão de crédito, algo assim do tipo Que facilita na hora que você usar o carro, botar na carteira, botar no bolso Periga você perder nisso aí, mas é um cartão convencional Questão de segurança São todos os itens disponíveis de série, em todas as versões vai vir com cruzeiro adaptativo Então isso é um ponto positivo para o carro Então mesmo você comprando carro de entrada, você já vai ter essas funções de segurança Como eu falei, é um carro minimalista, então aqui a gente não tem aquele console central com transmissão Com alavanca de câmbio Fica tudo aqui atrás do volante Tudo reunido aqui A transmissão, seta, limpa de para-brisa, tudo aqui atrás do volante Além da economia de custo que eu tinha falado Outro ponto que afetou nisso São os itens da porta, por exemplo Ele perde os controles de abertura de vidro Como eu já tinha falado também, os controles dos retrovisores elétricos Então você não tem aqui, fica aqui no console central Pelo menos o de controle do vidro elétrico E também da trava do carro Então fica tudo reunido aqui Isso faz com que você economize aí na parte elétrica, nos chicotes Evita a gente ficar passando pela porta Então isso é um custo a menos para as montadoras É isso aí pessoal Esse aqui que eu apresentei foi o Volvo EX30 Se você gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe E lembrando de acessar o nosso site topmotos.art.br E revistacarro.com.br Obrigado. 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 Obrigado.